Ela Me Falou É Todo Seu Esse Corpo E Caralho Ô Mozinho, Ô Mozinho Vou Te Levar Pra Minha Cama Pra Tu Senta Gostosinho Ô Mozinho, Ô Mozinho O Juninho Dá O Papo E Tu Senta Gostosinho Ô Mozinho, Ô Mozinho Vou Te Levar Pra Minha Cama Pra Tu Senta Gostosinho Ô Mozinho, Ô Mozinho Vou Te Levar Pra Minha Cama Pra Tu Senta Gostosinho Ela Me Falou Que Tá Carente Meio Assim Mas Eu Não Aliviei Cheguei Na Boa E Te Mansinho Papo Vai Conversa Vem Bagulho Ficando Assim Aí Ela Parou Me Olhou Falou É Todo Seu Esse Corpo E Caralho Ô Mozinho, Ô Mozinho Vou Te Levar Pra Minha Cama Pra Tu Senta Gostosinho Ô Mozinho, Ô Mozinho Ô Mozinho Ô Mozinho Vou Te Levar Pra Minha Cama Pra Tu Senta Gostosinho Ô Mozinho Ô Mozinho Vou te levar pra minha cama, brato Vem, brato, se tá gostosinho Vem, brato, se tá gostosinho